Olá, seja muito bem-vindo ao Canal Terceira Idade. A partir de hoje, 1º de outubro de 2012, você contará com um novo canal de comunicação voltado ao público idoso. O Canal Terceira Idade pretende informar, orientar e divulgar ações e atividades ligadas às pessoas idosas, de forma ética e responsável. Nele você encontrará dicas de saúde e entretenimento, informações sobre os direitos dos idosos e poderá conhecer um pouco mais sobre cada um desses expressivos cidadãos. Escolhemos esse dia para comemorar o Dia do Idoso e 9 anos do Estatuto do Idoso, que estabelece, entre outros direitos, a liberdade, o respeito e a dignidade de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Muito se conquistou com políticas públicas. Devemos festejar, mas ainda há muito a lutar por esses idosos. Combater a violência física e psicológica contra essas pessoas é muito mais do que um dever, é uma obrigação do Estado e do cidadão. Lembre-se de que nós seremos os idosos de amanhã. Então, vamos assegurar os seus direitos, vamos aprender com os nossos idosos. Até o próximo encontro.